Melhores música, movimento monstro É hit, spaw, é vacilou, fez o conto Nós tá de volta, e aí o chicote estrala O que é a base 9, a produção é o DJ Bala Prete atenção Muitas maldades mano, meu Manera, menor, moleque maloqueiro Mundo mágico, menino, mulherengo Misterioso, malvado Me mostrou malandros, malandriado Maioral, melhores momentos Marginal, maldito movimento Melodia, memória, mó mensageiro Malicioso, matimento, matemo Mafioso, moderno Mal-humorado, mó mistério Mercadoria, milagrosa Máfia, monstra, milícia, milhões, manobra Maestro, mostrando Mil maneiras, muda, modernizando Magia, mal feito Matendo, maligno Manifestações, milimétricas montada Missão mole, maquinada Meu medo, mina, molhada Mudança, maliciosa Moeda, melhora Mundo M, menino, maquinado Mundo M, militares, mutilado Mundo M, mania montada Música, amostra, M, se mete, mó mala Mundo M, menino, maquinado Mundo M, militares, mutilado Mundo M, mania montada Música, amostra, M, se mete, mó mala Melhor DJ, vai vendo Que o chicote estrala Vai, vai, que o chicote estrala Esse moleque louco treinado Claro que é o DJ, vai lá Mandando muito Cantando, tá normal Moleque, tá no norte Mandando muito Música, amostra, M, se mete, móvil Música, amostra, M, se mete, móvil